Salve, salve família! Composição da antiga Fiz com meu parceiro Celso Moudi Numa viagem que a gente fez pro Rio de Janeiro Coisinha básica Partido alto aí pra tirar onda, né? A vida não está fácil de viver Já cansei de sofrer Chega Não quero mais trabalhar Não quero mais trabalhar Já tenho nome e sobrenome O resto é você Quem vai dar Mas não se preocupe comigo Mulher, que eu sou fácil De sustentar Só quero arroz e feijão Que o carinho vou dar Nasci pra viver no Celso E não vou trabalhar Mas a vida A vida não está fácil de viver Já cansei de sofrer Chega Não quero mais trabalhar Não quero mais trabalhar Não quero mais trabalhar Já tenho nome e sobrenome O resto é você Quem vai dar Mas não se preocupe Mas não se preocupe comigo Mulher, que eu sou fácil de sustentar Só quero arroz e feijão Que o carinho vou dar Nasci pra viver no Celso E não vou trabalhar Valeu, gente! Valeu, gente!